Vai lá, Pâmbela! Simbora, vamos fazer minha música de composição que foi lançada nacionalmente? Simbora, é assim! Diz que tá sofrendo Bebendo e chorando Tá arrependido Eu faço parte dos seus planos Eu posso até te perdoar Se você falar pra ela E nunca deixou de me amar Eu sempre fui melhor que ela É assim! E te desejo só de ter essa aventura Que você jura que é amor Terminou comigo pra ficar com ela Você deixou bem claro que tudo acabou Já passou mais uma semana Dois de suas vozes parece que tá feliz Tô vendo que a sua aparência Pois é o que o povo diz E assim! Diz que tá sofrendo Bebendo e chorando Tá arrependido Que tá arrependido Que eu faço parte dos seus planos Eu posso até te perdoar Se você falar pra ela Que deixou de me amar Que eu sempre fui melhor que ela Que eu sempre fui melhor que ela Olha que diz que tá sofrendo Bebendo e chorando Tá arrependido Que eu faço parte dos seus planos Eu posso até te perdoar Se você falar pra ela Se você falar pra ela E nunca deixou de me amar Eu sempre fui melhor Eu sempre fui melhor E nunca deixou de me amar Se você falar pra ela Eu sempre fui melhor que tudo acabou Eu posso até te perdoar Se você falar pra ela Que nunca deixou de me amar Que eu sempre fui Sim, ó E diz que tá sofrendo Bebendo e chorando Beijo, Cláudia, joias Que tá arrependido Mara Monteiro Eu posso até te perdoar Se você falar pra ela E nunca deixou de me amar Que eu sempre fui melhor Puxa o volo, menino!